Boa noite vocês do YouTube, hein? Vou falar pra vocês, hein? A evolução que deu A hidroponia, as alfaces Tá com 29 dias, né? Quer dizer Tá com 28 dias Não 29 dias Tá com 28 dias de produção De alface, cebolinha Daqui pra cá Eu já tô fazendo umas mudas de Salsa, rucla, né? Que eu sei fazer Já aprendi Agora eu já tô fazendo Para completar isso aqui O resto vai ser alface O que eu falei pra vocês Aqui tá com 28 dias De alface Na hidroponia No novo local Graças a Deus Evoluiu bem Tá tudo bonito Deu uma chuvinha aqui agora A noite, né? A noite descendo Olha a raiz, pessoal Que jeito que tá As folhas Não tem trips Não tem nenhuma Praga aqui, viu pessoal Já fiz tudo Você vê aqui Não tem praga Não joguei nada Só nutrição Corretamente Amanhã eu acho Que chegou outra nutrição Que eu vou usar Vou estrear nessa Essa bancada aqui Só pra mim ver o jeito Que vai ficar, viu? Tá com 28 dias Eu acho que com 35 ou 30 dias Eu estou colhendo elas Para venda, né? Normalmente essa aqui é pra venda Sem peça E a outra lá eu vou construindo Vou montar essa semana Ou na outra semana Um das... Um mês de outubro Eu acabo a outra Bancada, viu pessoal? Vou mostrar pra vocês O jeito que vai ficar Vou estudar um jeito Me colocar As duas bancadas Ligadas na Uma caixa d'água só, né? Esse que eu tenho Pra falar pra vocês Ó Obrigado vocês Deixa o like aí Compartilha o link do canal E ajuda a gente A chegar a mil inscritos Até mais pra vocês